Tentaram me assassinar ontem. Bem feito, você é um incompetente, Belo. Belo trabalha para uma família de mafiosos, os Torremolinos. Um emprego muito arriscado. Me livra dessa, meu bom Jesus, me livra. Eu só vim aqui pra cobrar um suborninho. Ele faz um jogo duplo entre o chefão Tom Franco e o herdeiro Héctor. A família toda acha que o simpático Belo é o aliado perfeito contra o malvado Héctor. De Carlos Lombardi, Perigosas Peruas. A nova novela das sete, estreia segunda, dia 10. Globo e você, tudo a ver.